Olá, tudo bem? Vamos hoje para mais uma dica de materiais agora para a gente ter em casa. E esse material, esse brinquedo, é algo que a gente pode ter desde a criança com um ano até a criança mais velha, com seis, sete anos. Porque é muito simples de engajar as crianças nesse tipo de brincadeira. Essas miniaturas, né, que vocês provavelmente conhecem, esses de cortar, né, esses tipos de brinquedo, a gente pode criar muitas atividades com eles e a gente vai fazer toda a função simbólica, vai fazer a criança fazer um faz de conta. No caso, a gente olha para essas coisas, né, laranja, bolo, e a gente pensa, ah, vamos dar para o bichinho comer, né, primeira coisa. Nham, 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 vamos cortar em pedacinhos, daí corta com a faca e faz... Mas, o que mais que a gente pode fazer? A gente precisa sair do óbvio, para que as crianças possam ter criatividade e evoluir na linguagem. Então, por exemplo, a gente pode ter vários alimentos, né, de miniaturas, e a gente pode pedir para a criança, hum, vamos achar todas as frutas que são vermelhas. Aí, ela vai procurar e a gente vai ter um potinho vermelho. Igual, vermelho, morango é vermelho, maçã é vermelho. A gente também pode fazer como se fosse um mini supermercado. Então, a gente vai ter a área das frutas, a área dos vegetais, a gente já vai fazer categorização com a criança, e a gente vai passar nessas áreas, né, nas caixinhas, que podem ser caixas de sapato, e a gente vai passar para fazer as compras, e no final a gente vai pagar. Então, a gente vai trabalhar os números com ela também, a gente vai trabalhar com dinheiro. Então, as miniaturas, elas vão além do óbvio. Não é só ele vai comer, né, não é só o bichinho vai comer, o cavalo vai comer, mas sim, a gente tem que criar situações do dia a dia com essas miniaturas. E é isso que faz com que a criança desenvolva a linguagem da forma mais funcional, porque ela vai ver o adulto no dia a dia dele, indo no mercado, indo abastecer o carro, ele vê essas situações e ele precisa reproduzir nos brinquedos. E nós ajudamos eles nessa organização, tendo criatividade, né? A gente acaba esquecendo disso, que a gente também precisa ser criativos. Tá bom? O que acharam?